Que tal deixar seu Galaxy ainda mais insano, hein? Já pensou que você tem 12 GB de RAM, 6, 8, não importa, e de repente você libera aí 100 GB de RAM Plus? Será que isso aqui vai ajudar no desempenho? Será que 100 GB de RAM Plus, será que aumentar a memória RAM Plus assim de forma bem agressiva vai deixar seu smartphone mais rápido, vai deixar seu smartphone mais top ainda? Bom, vem comigo nesse vídeo de hoje que eu vou ensinar vocês aí a liberar quantos GB de RAM Plus você quiser e também vamos falar sobre a RAM Plus. Fizemos vários vídeos sobre a RAM Plus e esse aqui é mais um vídeo sobre a RAM Plus e eu espero que vocês gostem aí, tá bom? De forma bem completa aqui da memória RAM Plus. Vamos aqui abrir o assistente do aparelho, né? Aqui que você encontra a memória RAM Plus, aqui vindo aqui em memória, né? Em memória você tem aqui a RAM Plus que você pode habilitar ou desabilitar. Lembrando que para você habilitar, você escolhe a quantidade que você quer, né? E quando você tocar aqui vai reiniciar o seu aparelho, né? Então é bem chato isso da RAM Plus, né? Toda hora que você escolher a RAM Plus você precisa... Vamos colocar aqui para vocês verem, aí vai pedir para reiniciar o aparelho. Isso eu acho bem chato, né? E existe um outro método também aí de você usar a RAM Plus. A RAM Plus, galera, deixa eu explicar para vocês o seguinte. Usar a memória RAM Plus, ela não é rápida. É uma RAM que usa um pedaço do armazenamento interno, usa o seu armazenamento interno, consome o seu armazenamento interno para criar, alocar essa memória virtual que vai usar o aplicativo. Vocês precisam fazer teste. Eu tenho usado os 20 GB de RAM Plus e eu vou ensinar para vocês agora como ativar, tá? É pelo SetEdit, bem simples, não precisa de computador, mas você precisa ativar o SetEdit, tá? Ative o SetEdit pelo tutorial que eu fiz bem simples, pelo smartphone, não precisa de computador, precisa de nada. Só o seu smartphone e dois apps. O SetEdit é mais um app que cria o comando ADB e aí você ativa de forma muito simples e o SetEdit já passa a ficar ativado para sempre, mesmo você reiniciando o aparelho, enfim. Você vai clicar aqui em System Table, depois que você ativou o SetEdit, tá? E você vai clicar aqui em Global Table. Percebam só, não mude o System Table, tá? Mude aqui o Global Table, tá? E agora nós vamos procurar aqui, não tem como fazer pesquisa, né? Nós vamos pesquisar aqui por RAM Plus, tá? Eu vou mostrar para vocês como ela fica escrita. Fica assim, galera, do jeito que eu estou mostrando aqui para vocês, olha só. RAM Expand Seize, tá? Esse daqui é ativado ou desativado, aqui você precisa colocar o número que você quer que ativa, a quantidade de RAM Plus. E aqui, no de baixo, olha só. Foca aí, Z Fold aí. RAM Expand Seize List. Aqui é onde o sistema escolhe. Já fica por padrão 8. Como eu viberei 20 ou 100, aí você consegue colocar a quantidade que você quiser, tá? Você clica sobre ele, tá? Edit Value aqui, tá? Editar Valor. Foca aí, Fold tá difícil para focar hoje, ó. Editar Valor. Eu quero mostrar de forma bem detalhada para não ter erro. Beleza. E aqui, olha, fica até 8. Você vai separar por vírgula, tá? A quantidade que você quer. Eu vou colocar o que eu já tinha colocado em outros vídeos ali, que era para teste. 20,100. Só coloca se você tiver muito armazenamento interno sobrando, cara. Senão vai preencher seu armazenamento interno ali e vai travar seu telefone, porque não vai ter espaço, tá? Você pode colocar o número que você quiser aqui, tá? Eu vou colocar 100 só para exemplo. Coloquei 100. Beleza. Coloca o Save Change. Ele já vai mostrar lá para mim, aqui ó, vou mostrar para vocês. Ele já vai mostrar aqui para mim em memória RAM. RAM Plus. Aqui, ele já liberou do 20 e 100. Eu posso clicar aqui? Não. Posso clicar aqui, ativar e clicar aqui? Posso, só que aí existe um bug, tá? Do próprio OneWire mesmo. O que acontece? Se eu clicar aqui, ativar e reiniciar o telefone, aí desaparece. Aí fica só o padrão. É que é o mesmo esquema lá do... Do modo Web, do processamento aprimorado. Infelizmente, a gente não consegue... Se você reiniciou o aparelho, você tem que fazer de novo, tá? Aqui eu já mostrei, né? Você consegue no outro vídeo. Você consegue deixar o tamanho menor ou maior, tá? Então, deixa maior para você enxergar direitinho. Aqui no System Table, nós vamos colocar o Global Table. Não esquece disso, que é regra de ouro aqui, tá? Regra de ouro. Global Table. Não faça ativações que você não conhece em outras opções aqui, tá? Só o Global Table aqui, que é a orientação do vídeo. Então, galera, vamos agora colocar o... A gente colocou aqui, né? Primeiramente, na lista, você coloca a quantidade de RAM que você quer, tá? Você não precisa colocar 2, 4. Se você quiser tirar tudo também, pode tirar... Enfim, coloca só o valor. Deixa só... Acrescenta o valor que você quer. Eu coloquei 20 e 100 só para exemplificar, né? Mas aqui, nós vamos em RAM Expanded Seize. Essa aqui é muito importante, que é a quantidade de RAM que nós queremos ativar, tá? Vamos aqui em Edit Value, como eu mostrei antes. Beleza. Qual RAM você quer ativar? Eu só vou dar um exemplo aqui, olha. Este número aqui, olha, 20 e 48, ele corresponde, tá? A 2 GB de RAM exato, tá? Aqui nós precisamos trabalhar com exatas, tá, galera? Vamos aqui na calculadora e vamos colocar aqui, olha, 20 e 48, para a gente ativar os 20 GB de RAM, vezes 10, que aí dá o total aqui de 20 GB de RAM. Beleza, vamos só copiar aqui, podemos colar aqui também, tá? E aqui eu preciso passar uma dica para vocês. Esse ponto, né? 20.480, não pode existir o ponto, tá? Senão não funciona. Então, fique esse alerta aí para vocês não fazerem errado, tá? Deixa aí, ó, 20 e 48, não precisa ter ponto, 20 e 480, não pode ter ponto, aspas, nada. Só isso e clique em Save Change. Abre de novo, tá? O assistente do aparelho, não deixa já aberto, que senão pode não atualizar. Clica em Memória e aqui em Memória RAM Plus. Pronto, olha só. Então, isso aqui é legal, galera, porque você pode ficar ativando e desativando a quantidade de Memória RAM Plus que você quer, sem precisar reiniciar o sistema, tá? Aí você não precisa reiniciar o sistema, você inserir o código lá e aí você pode usar o aparelho tranquilamente com 20 GB de RAM Plus, por exemplo. Isso aqui pode ajudar em algumas funções, então é importante que você vá testando o aparelho. Lembrando que, quanto melhor a inteligência artificial do seu processador, isso daqui vai ser usado para o sistema. Vai ser usado ali para apps que estão rodando em segundo plano, liberando mais RAM física para vocês. E aí é importante você verificar aqui, olha, vamos aqui na parte de Memória. É importante você ir verificando aqui como que está o uso da sua memória RAM, né? Da sua RAM, por exemplo. Como que está... Vamos limpar aqui para a gente poder ter uma noção. Vai monitorando agora quantos GB vão estar sendo usados para o sistema, quantos GB de RAM Plus vai estar sendo utilizado também, porque aqui fica legal, porque você vai perceber um desempenho melhor em aplicativos pesados, porque eles vão puxar mais a RAM física, liberando a RAM Plus para outros aparelhos. Caso você encontre lentidão, vamos supor que você está usando aí o seu aparelho, e de repente está editando um vídeo, está com várias abas abertas, e de repente algum app começa a engasgar, começa a gargalar. O que é isso? Esse app está usando a RAM Plus. Então o seu processador não teve uma boa otimização, por conta da One UI que você esteja, para usar a RAM Plus. Então é importante que aí você pode ir lá e desativar. Então façam um teste nos seus aparelhos, me passem feedback, para a gente poder continuar com essas dicas tops aqui no canal. O que eu posso dizer para vocês é que a RAM Plus, ela ajuda sim na renderização de vídeo, eu consigo renderizar vídeo de forma muito mais rápida com a RAM Plus. Não que eu vá utilizar a RAM Plus para editar o vídeo, está usando a RAM Física, mas a RAM Plus fica por conta de sistemas, apps de sistemas rodando em segundo plano do Android. Esse é o objetivo da RAM Plus. Pena que a gente não consegue controlar isso, tipo, estipular, olha, eu quero a RAM Plus só para esses apps. Eu não quero a RAM Plus, por exemplo, para um CapCut da vida, para um chat GPT, para um Lycan, sabe, para um jogo. Eu quero a RAM Plus para isso. Em jogos, a RAM Plus, que o pessoal pergunta também, pode fazer diferença, Deys, para jogos? Pode sim, tá, galera? Por conta do seguinte. Enquanto você está rodando um game aqui, por exemplo, a RAM Plus pode estar usando, ou o sistema pode estar usando a RAM Plus para outros apps em segundo plano. Para apps ali do próprio Android, saca? E aí libera mais RAM Física para você jogar. Mas aí você precisa fazer o teste em cada aparelho que vocês têm e me passar o feedback. Olha, Deys, eu ativei. Ativem 20 GB de RAM Plus, ativem a quantidade que você quer aí e me passam o feedback. Só não ativem 100, tá, galera? Porque 100, como eu falei, vai ocupar muito armazenamento interno do seu aparelho. E 100 GB de RAM Plus aí eu coloquei só para exemplificar mesmo, mas eu não achei tão rápido, tá? Eu não achei que a RAM Plus de 100 GB fica tão interessante, né? Mas 20 GB, assim, eu achei que renderização de vídeo mesmo, cara, foi uma diferença monstruosa, tá? E aí vocês precisam fazer teste nos seus aparelhos aí, tá? Faça um teste, se você encontrar algum bug, alguma inconsistência, vocês me avisam também, desativam. E para desativar, não precisa vir aqui, tá, galera? Se você reiniciar o aparelho ou você pode vir aqui no próprio, no próprio set edit, colocar aqui de tarval e colocar zero aqui. Olha, pronto, aí você já desativou, né? Aí, pronto, ele já vai desativar a RAM Plus. Quer ver? É só entrar de novo, memória. RAM Plus desativado, tá? Então, trabalhem com códigos é legal, trabalhar com códigos é legal porque é muito mais prático. Bom, o vídeo de hoje foi esse, né? Sobre a RAM Plus aí, mais um vídeo sobre a RAM Plus. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu, galera. E aí, galera? Gostaram de mais esse vídeo? Mas não se inscreveu no canal ainda? É o que a gente está esperando? Se inscreva aí no canal. E eu vou deixar a recomendação de mais outros dois vídeos bem legais aí, que eu acho que você não viu ainda. Então, confere aí.